Música Sem mais delongas, eu quero chamar aqui mais um representante do Hip Hop Crioulo Certo? Representante da Cova da Moura Quero que vocês recebam com muito barulho, com muito carinho Meu mano, RPC Soudia! Barulho! Alô? Boa noite, Jekyll Ei, ei, ei Se guerra de palavra acima, guerra dispara Soudia acima, samurai na treta de madrugada Faz disciplina ser minha melhor amigo Faz desleixo ser minha pior inimigo Nha repestino, buchino, princípio, inifinino Pilar nas edifício, mesmo na suplício Nha caminha, conduzimo, pa princípio de justiça Que se é corrompido e unido pa cobiça Coragem é fundamental e rema contra a meré Verdade e natural, não gosto de ser minha melhor Respeto com cautela que te quebra tudo menos Treino com disciplina que te faz guerreiro Desciviliza minha mente, mamãe de corpo selvagem Sou de acima, samurai que te apressa a vasaragem Nenhum espécie de governo creptocrata Que nome de pasta manda-mata E não união que se formiga esta arrebenta com o elefante E sempre jura semelhante Ou bem papo claro, liga-te acesento Certo é certo é que é errado o comportamento que te definiu Lição de buchino Tudo meu filho é um mitoroso compulsivo Alô com menos ser honesto, menos ser sincero Te leva a vir o terro da vir com o abreço Fala que faz que é a mesma coisa, antes recusa Usa falta tru, antes corre o que conduta Assume e põe as aspas sem consequência Sou de adagir e acordo com sem consciência Ali que tem o padrão, que tem o rei, que tem o boss Minha consciência é minha lei, minha consciência é minha Deus Sou fogabundo que tu vive de boca, mudo Multiplica a inteligência a cada segundo Mete lá o beat Pô, 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 nós que nasce homem que namoramos Pô, 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 fuck shimbo Lui, aumenta o volume Fuck shimbo Outra desgarde é muito amor Outra desgarde é muito amor Nada é meca fácil, lindas vida Me cria ali sempre, toca aí, tá na vida Sistema caga em mim, é muito desgarde Nem se é de faca, como é meca, tá fácil, tá desgarde Trabalha, amor, trabalha, doro Me construí pra terra, é nosso próprio sol E eu me perdi pior, quero fazer ser melhor Entre a lição de dor, é melhor professor Deixa eu fazer dificuldades, cara pra sucesso Fazer necessidade, esse cara pra progresso O mundo cabocaba, me dá muito novo A meu sol já sonho, tá por si que é um sonho Super disciplinado, super dedicado Preguiça só para e só filho, pra casar Tempo, canta, puta, que as que tênis deixa de Confica, solta, queixa de que esse mundo lhe Outra desgarde é muito amor 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 Pega a Bíblia, cama no café, é muito sol e bebida Que devo vida, mas me diga, usai nas vidas, mas sonho realiza Sonho custa cal, sonho é camoche Luta não é cansada, mas premei muito doce Se cair levanta, vai mó pita doce De que faz manhã futuro, então começa a gostar Outra descarga, muito amor 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 Vou crer VIP, sou de aparência Engano no mundo, mas nunca vou própria consciência E eu vou nessa obstinária, como hora sim a copia Sombras que tá sombrando, a minha cima é Itioquia Watch my back, que esse mundo sabe teu Esse mundo que está nem aqui de mel Um santa fase de mel Nada pra paramos Tem que matar a pobreza Peca, matamos Sem tempo a boca Que mundo santa manda Cachota ladra, mas carro, santa bata anda Meio sangra, tchau por calma Gosto muita fala Será que é o sacana? Dere lama Que ele é estrito e vem nos desce O cara desgate ou possa fome Realize, outra desgate ou puta more Nem que ganha espírito, tem que julga que paganha Uniquilha, uniquipanha Nem na selva urbana Você desgate ou puta more? Gosto de desgate ou puta more? Vou te desganchar o tamor Eu vou te desganchar o tamor 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 Eu queria dizer Há uma geração de jovens Portugal se gaba E até ganha prémio pela integração Portugal é um país que trafica a informação Adultera os factos Há uma geração que nasceu cá Nem sequer tem a nacionalidade Há uma geração que é uma putada nas escolas Há uma geração que nunca chega ao ensino superior Que só enche as prisões E além disso dizem que nós temos que dizer obrigado Eu tenho que cantar heróis do mar e dizer obrigado Foquem Prestar dançalagem É o premio que dá prémio Presto Quero mandar um grande abraço aos famosos que chegaram Que estavam aqui Os famosos que estávamos juntos na luta A luta continuou Essa é a última faixa Tudo pobre é um soldier Panegueiros soldiers Panhezistas E é, niga Faculdade Tudo pobre em cima a mim sabe melhor soldier Querer panegar nas treinos e santa rola Da música hoje a ser desvita até a piora Fazer medo desse nunca tato Pode morrer que ele é comido e sabedoria E a flama a mão no meu céu Cheguei a armadilha Mas sabe mó que tá caminha pra camisa fina Nes minhas dias sabe não fazer muita acredita Cuidado das que a puta ama o inimigo Mata o amigo Mãe de hoje vivo E é o vídeo pra ele deixar organiza Bucane de arsenology E disciplina Seis matemática é livre e farena Seis tádica a pouco um bom bem na arena Cama de perna fica até queixa Fica até lamenta Solaris fica até queixa Solaris tá enfrenta E dos pobres eu sou Já não vou de um livre desse É bem contra esse É um livre pra tudo esse Polícia é português Bucatec Tante carece Cama de perna 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 Eu não sei o que é 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 o que é. Eu não sei o que é 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 o que é. Eu não sei o que é 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 o E o pobre é o sangue, e o pobre é o sangue, que é o sol já E o pobre é o sangue, que é o sol já E tudo o pobre é o sol já Tudo o pobre é o sol já Tudo o pobre é o sol já Querer panicar nas trídeas de Santa Lola Tão busca hoje a ser as filhas da millora Nós devemos descer no caralho da toma Tudo o pobre é o sol já Querer panicar nas trídeas de Santa Lola Tão busca hoje a ser as filhas da millora Nós devemos descer no caralho da toma O pobre é o sol já O pobre é o sol já O pobre é o sol já Obrigado, obrigado Obrigado a todos, eu resisti O pobre é o sangue do atirimento O pobre é o conhecimento O pobre é o pobre O pobre é o pobre Não, não, não Não, 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 não! Uou, uou, uou! Mais barulho aí pra LMC Soldier! Vai, rapaziada!